O que a gente não vai segurar, a gente vai segurar que vai segurar. A gente não vai segurar, a gente vai segurar. A gente vai segurar, porque a gente vai segurar. Pode crer, pode, pode, pode. O Vigiano que você faz só vem com o Mal. Mas não vai segurar pra não viver essa semana. E não vai botar nem te escuta. Não vai te segurar, vai te segurar, vai te segurar, sobe a手. Óbvio, sóco, bê, bebe, baile, bade, baile, bade, bade, bade. Não sei explicar para os irmãs, só sei que as minhas duas pernas... Mas, galera, enquanto você se tivesse no cu, você não vai passar assim. Amigado, quem puder me ajuda, velho. Essa aí, é mais ou menos assim. Todo mundo se mexe. Loucos, loucos, loucos na farinha, se gostando de curio, pode ter confundido. Loucos, loucos, loucos na farinha, se você não tem credito, pode ter confundido. Loucos, loucos, loucos na farinha, se você não tem credito, pode ter confundido. Loucos, loucos na farinha, se você não tem credito, pode ter confundido. Que beto do rumo, decisão que tento. Láu-tudo rodando, se perde de carro. Láu-tudo te grato, seu corpo traitado. E você não vai ficar, tá começando a avançar. Eu sei que você não tem, quem não tem. Meu irmão, nossa gente é que nem que não se desistere não Compensa a paz, mas é mesmo pra você ver que sou bem Sem nada terribado que corrompeu pra viver Com nada de uma pena, a bonidade do caixão E que você vai te corrompendo de ritão Ae, a minha honra! Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro Eu só quero um F do X Só ficar com a luz, tá abrindo a dança da Matrix Vou pensar na mata, mas eu não penso a não Eu não penso a não, eu não penso a não Se trata de outros pés de trago, eu só tô amando Ame, a minha honra! Tu pode ser com Jesus, ele é capaz Só fico de água hoje em você luz Fica pra mim, te entender Mas não se caliquei, eu não penso a não Eu não penso a não, eu penso a não Eu não penso a não, eu não penso a não Eu quero te entregar Tu não sou muito mal A hora de lutar, tá na hora de lutar Luta, 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 luta A gente pude forção, pera, veja o general Quem leva a sua equipe na batalha, vão pro mal O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que dar? Sem mentira começar a dar a minha vida De uma vez a só que eu tenho que fazer Mas eu não vou ter que me dar o que se dançou Que eu tenho que imaginar Alí que eu tenho que dar uma leção Desculpe a fé que me dá dentro do teu coração Você é um vagabão, uma que é um fã do mal Que escuta a inimigo e não sai qual é a leção Que eu vou fazer pra você me escutar Que eu quero ver você, você me faz a leção Só que te roubo, um fogo Todos da Bahia. Se você não quer que duvis A gente pro fingir Todos, todos, todos da Bahia Se você não quer que duvis, vai dividir Só que viram véritinha Todo, todos, todos, quando tem parênteses E você não quer que duves, quase vencer só que giam Todos, todos, todos da Bahia Se você não quer que duvis, vai dividir Só que viram a向ia Bom favor, um feinagem no Paim A Bahia não se for Eu vou autorizar O sistema cor cuanto Pre사가 sempre virão Plц de Bittac, de Renau Tem a arte de mim igual no cristão O que é que é que é que é seu coração A vida tem que estar com quem não quer querer De barro com os outros e passiva pra valer Porque o cara é bom e se mexe no cadão Você tem o risco de mim, amado do seu irmão Você tem o pé puxado, como se lubrificar A vida é sua vez, a sua vez cheia o barco Hoje em noite em vez, quando você tá no meu É que o seu lado é azul, que nada tá no ar A vida é sua chave, a vida é seu bebê A vida é sua vez, quando você fica bebê Você tem o pé pra mim e pra você De quando queira, mas por outro eu não me importo Ou por outra missão Só tem que conhecendo o eixo de violão Levou que sou melhor, tudo de minha salvação Hoje só tu te matou O tipo, a água, a pau de mamão Aí me violou o governo do Brasil A vida é sua vez, porque quem é que é que é Mas você não viu, não quis desculpar Segundo a bateria, hoje em hoje eu vá Cheguei o seu crédito, sou vacilão Só saio correndo pelo portão Só saio correndo pelo portão Só saio correndo pelo portão Só saio do mundo do meu sem deixar a explicação Não é mente pra pensar E se quiser só chegar Você vai morrer, mas você não quer saber Que a água, a água, a água, a água, a água Só saio correndo pelo portão Só saio correndo pelo portão Só saio correndo pelo portão Por isso estou aqui Você vai morrer, mas você não sabe Que isso não vai morrer 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 Que isso não vai morrer